Olá, sejam muito bem-vindos, bora para mais um vídeo aí no canal Triste Rematóide, muito além da junta. Hoje vamos falar como funcionam os medicamentos biológicos, que você que tem dúvida, está fazendo tratamento, utilizando os biológicos aí, então vamos tirar mais dúvidas a respeito do funcionamento deles. Os medicamentos biológicos estão presentes no tratamento de diversas doenças crônicas e auxilia muito na melhoria da qualidade de vida de muitos pacientes. Apesar de parecer que eles começaram a ser utilizados há pouco tempo, estão muito enganados, eles auxiliam o tratamento de doença há algumas décadas, pelo menos desde os anos 80. O primeiro biofármico foi a insulina humana produzida por meio da cultura de bactérias. Logo depois veio o hormônio do crescimento e existe assim diferente complexidade de medicamentos biológicos, chegando até os anticorpos monoclonais, chamados medicamentos inteligentes, porque atuam em características específicas de determinadas doenças. Os medicamentos biológicos são produzidos a partir de organismos vivos, como células e bactérias. Em muitos casos, eles têm imunogenidade, ou seja, a capacidade de aumentar a resposta imune do nosso corpo. Os biofármicos são normalmente administrados por via endovenosa ou subcutânica, porque de outra forma seria destruída pelo sistema digestivo. Com o surgimento dos medicamentos biológicos, o tratamento de vários problemas de saúde teve um avanço significativo, especialmente das doenças crônicas, como o câncer. Eles proporcionaram uma melhoria na qualidade de vida de milhões de pessoas com diversos tipos de condições. Por exemplo, a psoriásis, que é uma doença crônica que afeta mais de 100 milhões de pessoas no mundo, ela causa a aparição de lesões avermelhadas, descamações na pele, podendo tomar o corpo todo. Apesar de não existir uma cura, os biofármicos podem ajudar muito a aliviar os sintomas e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre a psoriase. No caso da artrite hematóide, que já é uma enfermidade crônica, caracterizada pela inflamação das articulações que podem ser desenvolvidas já aos 20 anos de idade, em casos mais severos, ela pode causar deformações nas articulações e comprometer seriamente a mobilidade dos pacientes e a realização de tarefas simples. Também tem aqui no canal um vídeo falando detalhadamente sobre a artrite hematóide. No caso da asma, que é a inflamação e inchaço nas vias aéreas, dificultando a respiração, estima-se que 235 milhões de pessoas sofram de asma, sendo uma doença mais comum nas crianças. E também é utilizado no tratamento da esclerose múltipla, que afeta a cobertura das células nervosas do cérebro e da coluna vertebral, o que pode levar à perda da coordenação motora. Então, nesses casos, os medicamentos biológicos estimulam o sistema imune que são utilizados no tratamento, tanto da esclerose múltipla, da asma, da artrite, da psoriase e entre outras enfermidades. Espero muito que esse resuminho falando sobre o funcionamento dos medicamentos biológicos tenha tirado um pouco da sua dúvida. Ainda tem mais? Comente aqui embaixo. Não esqueça do seu like e se inscrever no canal. Os vídeos são de segunda a sexta-feira, aqui, às 6 horas da tarde. Lembrando das nossas redes sociais. Vai lá participar, principalmente do grupo do WhatsApp. Está tudo aqui embaixo para você me encontrar, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo. Artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! I've been wanting, and it's not getting better I've been searching, I've been wondering And it's not getting easier E aí Patientem War E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.